E meus amigos, eu queria apresentar a vocês Fabiano, que é o gerente do Pão de Açúcar da Alameda Madeira. E ele que está conosco comemorando, ele que está fazendo esse serviço bárbaro aqui para os nossos convidados. Mas eu acho que tudo isso acontece num momento muito especial, porque o Pão de Açúcar também vive um momento de festa. Verdade, Anika. Não só nós, o Pão de Açúcar, como você, hoje é um dia especial, está no mês especial, nós estamos no mês do Dia dos Pais. Aqui está presente vários pais e o Pão de Açúcar, nesse mês de aniversário, ele preparou algo bem diferenciado. Como da outra vez, no ano anterior, nós fizemos uma estratégia de marketing, onde a gente levava o cliente a saborear e entrar dentro da Itália. Esse ano nós estamos com a mesma estratégia de marketing, onde o cliente pode entrar dentro de Portugal. Então você, nosso cliente, você vai com certeza entrar dentro de uma das nossas lojas aqui no Pão de Açúcar. Nós temos três lojas, inclusive temos uma loja verde aqui, eu digo sempre a loja orgânica, aqui no Tamboré. Mas eu quero que vocês estejam na Alameda Madeira, não esqueça de mim. É aquele gerente da Alameda Madeira, nós temos três lojas Pão de Açúcar. Ah, mas a da Alameda Madeira, que é a primeira e que tem o Fabiano, é muito boa também. Então vá para a Alameda Madeira ou para qualquer uma das nossas lojas, não vou ser egoísta, mas com certeza vai ter uma equipe diferenciada, uma equipe com qualidade, com excelência de serviço para te atender muito bem. E nós vamos levá-lo a Portugal aqui no Brasil. Não só aqui no Brasil, mas o nosso cliente também, oito clientes com acompanhantes, será sorteado para estar em Portugal, apreciando o melhor vinho português, o melhor queijo. E você vai ser nosso convidado, compareça à loja do Pão de Açúcar, compre na loja do Pão de Açúcar para você participar dessa grande campanha que começa agora dia 3. Exatamente no mês em que se comemora o aniversário, é nesse mês que o Pão de Açúcar vai brindar, vai presentear você para sentir as delícias, os sabores de Portugal e que realmente é uma viagem inesquecível. Presentão do Pão de Açúcar. Quero agradecer a parceria, dizer que os nossos amigos todos estão super contentes desses queijos maravilhosos que você ofereceu. Aliás, você contou com parceiros também. Com certeza, nós estamos com o vinho aqui, nós trouxemos uma safra do Chile e esse vinho é um dos melhores que nós temos, eu acho que foi o primeiro vinho que vocês degustaram. E temos queijo também, é da Bruk, a importadora Bruk, procure na loja o Rogério, com certeza ele vai te indicar o melhor vinho da importadora Bruk e o melhor queijo da Tirolês. Também temos as frutas da Benassi, que é um dos grandes parceiros nossos, que todos os eventos, eles estão presentes. E eu também queria, eu quero agradecer a todos vocês, nossos clientes, amigos que estão aqui nessa noite. Eu não considero o cliente como o cliente, eu considero como amigo, como parceiro. Então, também eu quero te agradecer, eu quero agradecer por estar aqui, vivendo esse momento tão gostoso, como diz o slogan do Pão de Açúcar, um lugar de gente feliz, e aqui é o lugar de gente feliz também. Legal, é isso mesmo. Olha só, muitos amigos, juntos, a gente realmente consegue aí fazer um programa gostoso, onde todo mundo recebe informações, todo mundo se delicia com essas gostosuras que o Pão de Açúcar está nos servindo, e tantas informações que a gente passa no programa. Adorei, brigadão. Parabenize toda a equipe. Olha só que equipe 10, é uma equipe super esforçada para atender você com toda a excelência, como o Pão de Açúcar sempre fez como tradição. Excelência no atendimento. Obrigada, querido. Muito obrigado a todos, e continuem aí degustando, e a festa continua. Ah, nosso Fabiano, obrigada, querido. Vamos aplaudir. Fabiano, mês de aniversário, Pão de Açúcar, mas assim, com muitas novidades, com muitos presentes para todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.